Vamos mudar de assunto, a entrega da declaração do imposto de renda começou nesta segunda-feira e vai até o dia 30 de abril. Esse documento de muitos brasileiros, ou deixa muitos brasileiros ansiosos, pois é um pequeno erro que pode fazer o contribuinte cair na malha fina. Vanessa é economista e resolveu fazer sozinha a declaração do imposto de renda. O problema é que fez de forma errada e foi declarada como sonegadora. É muito complicado, porque você precisa apresentar todos os documentos da origem da sua declaração e a Receita Federal fica te perguntando e fica fazendo alguns questionamentos que você fica constrangido, na verdade. Até regularizar a situação, muita dor de cabeça. Dúvidas são comuns nessa hora. A principal dúvida talvez seja em relação aos planos médicos. Dar certinho, guardar bem os recibos, na hora de fazer a declaração, está tudo em dia. Eu pego lá na Receita Federal, entregue tudo na mão do contador e ele se vira lá. Quem faz para mim todas essas coisas é minha mãe. Eu não tenho condição para fazer declaração, não tenho dinheiro, não tenho nada, minha filha. Como é que eu vou cair na malha fina? É ruim, viu? Malha fiscal de declaração de ajuste anual do imposto de renda. Esse nome complicado nada mais é do que a tão conhecida malha fina. É um processo de verificação que a Receita Federal faz para apurar se há informações erradas nas declarações de informes de renda. Funciona como uma peneira que vai diagnosticar as pendências. Mas, para o brasileiro não ficar retido, é preciso de muita atenção. Os erros mais comuns são despesas médicas diferentes dos recibos, valores nas fichas de rendimentos diferentes dos informes, não informar rendimentos dos dependentes e declarar rendimentos dos dependentes em dois documentos, em caso de pais divorciados. Pensão alimentícia também é um caso sério. Quem paga a pensão alimentícia deduz esse valor da receita total, da receita bruta total. Mas quem recebe essa pensão tem que declará-la. Lembrando sempre que dependente é quem tem a guarda do filho. Mas, com todos os cuidados, se o contribuinte cair na boca do leão, ainda há o que ser feito. Se há uma divergência na sua declaração, o primeiro passo é retificar a declaração. Com essa informação corrigida, retransmitir a Receita Federal, isso normalmente sana os problemas da Marafina. Além da multa, o contribuinte que não regularizar a situação fica impedido de fazer financiamento em bancos públicos e empréstimos. É mais fácil fazer o documento pela internet, mas um profissional da área pode se tornar indispensável. Se caso ela quiser fazer, é possível que faça. Só que ela precisa não só consultar todo o manual de instruções da Receita, como também pode se dirigir às agências da Receita Federal e lá procurar as informações que ele precisa. ... ...